Há 61 anos foi fundada a Companhia Cinematográfica Veracruz. O arquivo especial de hoje homenageia o mais importante estúdio cinematográfico brasileiro da década de 50. O sonho brasileiro de uma indústria de cinema se tornou realidade em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A qualidade técnica e artística de seus filmes marcou uma época. A primeira produção, em 1950, foi o filme Caissara, dirigido por Adolfo Czelli. O cangaceiro foi premiado no Festival de Cannes. Sim, a moça trouxe o leão de bronze, de Veneza, e o urso de prata, de Berlim. Em 1954, depois de 22 filmes, a companhia entrou em declínio por problemas de administração e falta de experiência na distribuição. A Companhia Veracruz mostrou a viabilidade do cinema brasileiro e formou uma geração de cineastas e profissionais. A Companhia Veracruz mostrou a viabilidade do cinema brasileiro e formou uma geração de cinema brasileiro e formou uma geração de trabalho brasileiro. Obrigado.